Ah, 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 ah Essa aqui é lançamento que é vinho que fez pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar mulher e mexer o bumbum Pra você se acabar e mexer o bumbum Vai jogando 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 o bumbum Ai caralho Vem, 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 vem DJ Samman Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando nozão me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o pio da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar no pau Vinha aqui na favela, pra sentar no pau Ai, que vontade de ir pra praia Já tá zé O verão está chegando, pra praia desce em geral As novinha tão dançando, descendo de fio dental Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, chão, chão Bem devagar, se solta Bem devagar, se solta Bem devagar, se solta Bem devagar, se solta E rebola Bem devagar, se solta Bem devagar, se solta Bem devagar, se solta E rebola A CIDADE NO BRASIL